Gente, bom dia! Esse sábado, dia 7 de janeiro, eu estou aqui no sertão do Piauí, uma chuvinha logo muito cedo. O sertanejo adora quando tem chuva. Eu quero conversar com vocês sobre a subvariante XBB 1.5, que é a subvariante da Omicron dominante no mundo e que foi detectada pela primeira vez aqui no Brasil, em Indaiatuba, São Paulo, a partir de uma senhora de 54 anos de idade que tinha chegado dos Estados Unidos. Foi confirmada a chegada dessa subvariante no Brasil. Daí, a subvariante da Omicron é a mais transmissível de todas, é a que se transmite com maior facilidade. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde disse que não há indícios de que ela cause Covid-19 mais grave que as demais e alerta para o fato de que as pessoas que estão com o esquema vacinal concluído têm um alto grau de proteção contra formas graves provocadas por essa subvariante. Eu tenho dito aqui nas minhas redes sociais que a mutação nada mais é do que uma consequência da replicação do vírus. Quanto mais o vírus se multiplica, quanto mais ele se replica, maior é a probabilidade de que o seu RNA sofra pequenas alterações na sua sequência. E o processo de mutação é um processo natural, é um processo de adaptação dos vírus ao ambiente. Afinal de contas, eles querem se tornar cada vez mais transmissíveis para poder sobreviver circulando no ambiente e circulando nas pessoas. É muito importante que a gente compreenda isso. Por quê? Porque o surgimento de novas variantes e subvariantes é uma coisa comum, vai continuar a acontecer, mas é a vacinação concluída no seu esquema completo, tanto o esquema básico, preliminar, quanto o esquema de reforço, que vai garantir a adequada proteção a todos nós. Eu fico bastante preocupado é quando eu vejo que, por exemplo, no Brasil, ainda temos 40% das pessoas que não concluíram o esquema de reforço de vacinação contra a Covid-19. Então, isso é preocupante. Aqui no Piauí, por exemplo, na semana que vem, é muito provável que seja liberada a quinta dose da vacina como um reforço, eu tomei até a quarta, quando for liberada a quinta, eu vou tomar a quinta dose e para as crianças de 5 a 11 anos de idade já foi liberada a dose de reforço, ou seja, a terceira dose. A Covid-19 é uma doença que vai ter o seu comportamento mais ou menos parecido com influência, isso é mais ou menos claro, e nós teremos que tomar doses de reforço periodicamente, exatamente pela capacidade de multiplicação do coronavírus e de originar novas variantes e subvariantes. Fiquem atentos, acreditem na ciência. Bom dia a todos vocês!